Música Olá, este ano o Brasil deverá ter uma safra recorde de café. A estimativa é de que podem ser colhidos até 52 milhões de sacas. Resultado do aumento da produtividade, melhoria da qualidade do grão, além de investimento em tecnologia. Aqui no NBR Entrevista, as informações detalhadas. E o nosso convidado é Manuel Bertone, secretário de Produção e Agroenergia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Obrigado pela presença, Manuel. Bom, o Brasil já é líder disparado na produção de café há um bom tempo, desde o século XIX. O que fez o nosso país se distanciar ainda mais dos outros? Bem, na realidade, o Brasil, de uns anos para cá, ele tem evoluído bastante em termos de produtividade, em termos de melhoria de qualidade, tem conseguido maior espaço nos blends internacionais de café e se tornou indiscutivelmente o maior protagonista da cafeicultura mundial. Nós somos os maiores produtores do mundo, os maiores exportadores do grão do mundo e o segundo maior mercado consumidor de café do mundo. Tudo isso graças, sem dúvida nenhuma, ao empenho e à capacidade empresarial do produtor brasileiro de café. Em relação ao mercado interno, o brasileiro consome muito café? Sem dúvida nenhuma, hoje nós consumamos o segundo maior mercado do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem uma população bem maior do que a nossa e que, evidentemente, acaba consumindo mais produto do que nós. Mas dentro de dois a três anos, sem dúvida, nós ultrapassaremos também os americanos nesse quesito. Bom, exportações, quais são os nossos maiores, digamos, clientes de café? Olha, aí nós temos vários pontos de vista. Sem dúvida, em termos de volume, a Alemanha é nosso maior cliente. Mas em termos de consumo per capita, os países da Escandinávia superam todos os outros. Eles conseguem consumir mais café per capita do que o próprio Brasil, que tem um consumo bastante elevado. Mas nós não podemos descartar a importância de um Japão, de uma França, de uma Itália. E a Alemanha, o destaque é porque ela também reprocessa café e reexporta para outros países consumidores, principalmente na Europa Oriental. Temos grandes parceiros, clientes importantíssimos e temos conseguido, cada dia a mais, convencê-los de que o melhor é continuar produzindo e vendendo cafés do Brasil. Para a economia do país, o que o café representa? Qual fatia, qual quantia no total de exportações o café ajuda a contribuir para a economia brasileira? Olha, veja o seguinte, hoje as pessoas pensam que o café não é mais tão importante. Não é verdade. O café exportou, este ano de 2011, 11 bilhões e 700 milhões de dólares. Foi suplantado apenas pela soja, pelo setor suco energético e pelas carnes. Nós somos, portanto, o quarto produto em importância na balança comercial do agronegócio. E ainda que as carnes têm que ser consideradas aí também pelo total. Se não, se considerássemos individualmente, não suplantariam o café. Agora, em termos da economia nacional, nós temos perdido importância ao longo dos anos. Porque o Brasil tem crescido mais do que a cafeicultura, o que é bom para a sociedade brasileira. No entanto, nós ainda temos mais de 1% do PIB, o que é muito bom nas circunstâncias atuais. Um dos fatores que ajudam o nosso café a ter tanto sucesso é o clima do país? Sem dúvida. O clima é muito importante. Mas não apenas o clima. Nós temos todas as condições favoráveis. Clima, solos, topografia, possibilidade de mecanização, eficiência na utilização de mão de obra, mão de obra qualificada para produzir o produto. E, principalmente, um produtor com capacidade empresarial que tem conseguido melhorar em eficiência, conseguir competitividade e, vamos dizer assim, apertar, sufocar os concorrentes em termos de custos, de modo que a nossa cafeicultura tem crescido e o produtor brasileiro, nos últimos dois anos, tem conseguido obter boa rentabilidade com a produção. Manuel, a respeito do investimento em tecnologia, que novas ideias, que novas ações estão sendo implementadas nesse ramo? Olha, nós não podemos deixar de considerar que a mecanização da colheita é o grande trunfo da categoria da cafeicultura brasileira. Enquanto nossos concorrentes trabalham com colheita manual, majoritariamente, na verdade, quase que totalmente manual, no nosso caso, como nós expandimos a cafeicultura para regiões de topografia mais amena, levemente ondulada, ou, então, bastante plana, como o Cerrado de Minas, o Cerrado da Bahia, aqui o Cerrado em Goiás, nós temos conseguido a mecanização da colheita e isso nos diferencia fortemente em termos de custos. Uma outra tecnologia que colocou o Brasil muito à frente são as tecnologias de irrigação, seja por pivô central, seja por gotejamento, que permitiu que a nossa cafeicultura se expandisse para regiões onde não chove na época adequada para que não chova na cafeicultura. Ou seja, nós conseguimos produzir café em regiões onde a chuva não atrapalha a colheita. Isso nos permite uma produção elevada e, ao mesmo tempo, uma qualidade excepcional devido à ausência de chuvas na colheita. Manoel, o produtor que assiste a essa entrevista e se interessou em produzir café, o que ele deve fazer? Olha, primeiro, ter convicção absoluta, certeza de que vai produzir com competitividade, baixos custos e qualidade adequada. Porque se ele não tiver essa consciência, é melhor não entrar. Café é um produto para profissionais. A cafeicultura brasileira é altamente competitiva e nós não concorremos apenas com os concorrentes internacionais, com os outros países. O concorrente do produtor brasileiro é, principalmente, o próprio produtor brasileiro de regiões mais aptas. Então, nós temos que ter a necessária consciência de que não devemos buscar o crescimento a qualquer custo. Custo de produção é fundamental para a lucratividade futura. Se crescermos mais do que a capacidade do mercado de absorver essa produção, certamente teremos preços inferiores e esses produtores menos competitivos amagarão pesados prejuízos. Quais são os estados, regiões, onde o café tem mais sucesso de produção? O estado de Minas Gerais é o maior produtor brasileiro de café. Depois nós temos o Espírito Santo, que tem também uma produção bastante pujante de café, tanto arábica quanto de Conilon. O estado de São Paulo, o estado do Paraná, o estado da Bahia. Temos café eficientemente em Goiás. Temos café também no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, mas já de maneira bastante limitada, de forma menos expressiva. É importante que o produtor esteja adequadamente capacitado, em termos tecnológicos, a se produzir com a necessária produtividade e competitividade. Se errar o pé nos investimentos, se tentar produzir em regiões não aptas ou com tecnologias não adequadas, esse produtor dificilmente alcançará o sucesso. Quais instituições no país fornecem informações sobre o cultivo de café? O sistema cooperativista, os sindicatos, as organizações de classe nos estados produtores, todas elas provém seminários, conferências do mais alto nível, com profissionais altamente qualificados, nos quais o Ministério participa fazendo algumas palestras. Mas o Instituto Agronômico de Campinas, em São Paulo, a EMATER e a EPAMIG em Minas Gerais, o IAPAR no Paraná, juntamente com a Câmara Setorial daquele estado. Os estados produtores todos têm associações muito pujantes, bastante dinâmicas, que organizam seminários, concursos de qualidade, difundem tecnologia. Por isso somos grandes, por isso somos os mais importantes do mundo. Não há necessidade de se implementar medidas adicionais a esse respeito. Muito importante que o produtor que esteja investindo procure assessoria técnica qualificada, nas suas associações de classe, na sua cooperativa ou então profissionalmente com técnicos habilitados do mercado cafieiro. Manuel Bertone, muito obrigado pelas suas orientações aqui no NBR Entrevista. Eu é que agradeço. Mais uma vez, muito obrigado. Você acompanhou nesta edição do NBR Entrevista que o Brasil pode colher até 52 milhões de sacas de café na próxima safra. Um número histórico. Para saber mais, acesse o endereço eletrônico do Ministério da Agricultura que aparece na sua tela. E se você quiser rever esta e outras entrevistas, vá ao www.youtube.com.br. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.